O meu nome é Jacinto Paixão, conocido ex-hábito. O que eu vou dizer a seguir destina-se a ficar gravado para a posterioridade caso me aconteça alguma coisa, a mim ou à minha família. Eu fico morarense, empate. A uma bola, no dia 29 de fevereiro de 2004, o Porto tentou em contato comigo para financiar o resultado do jogo. O Porto Estelar da Amadora, na época 2003-2004, é verdade que o Porto nos ofereceu raparigas, como era habitual fazer, tal como aconteceu no jogo Porto Académica 2002-2003. Naquela noite após o jogo, o Porto Estelar da Amadora juntámos eu e meus assistentes, correndo ao telos António Garrido e o Eduardo Paulo Silva e os seus assistentes. Eu fui o único prejudicado, porque todos me amavam, mas eu é que fiquei prejudicado para sempre. É verdade que o Porto me pagou uma viagem através da agência Cosmos, em 1998, para eu ir a Morrocos, com meus assistentes e o árbitro João Rosa Peniche. Por quê? Eu não entendo porquê. Não entendo. Minha questão é porquê. Por quê? Não sei. Não sei se és da publicidade da Unicef. Não sei se és do poder do Sr. Villar em UEFA. Não sei se são muito simpáticos. Simpáticos. Não sei se é porquê. Não entendo porquê. Não entendo. Por quê? Eu não entendo porquê. Por quê? Se eu digo sempre, eu digo sempre, mas eu não entendo porquê. Não sei porquê. Eu posso viver toda a minha vida com essa questão. Por quê? Eu não entendo porquê. Só para deixar essa pergunta, que é uma pergunta que eu espero um dia ter resposta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Este é o planteamento. A ver se algum de vocês um dia me pode dar uma resposta. Porque eu de verdade que não entendo. O mais importante é chegar a minha casa agora e ter uma família fantástica que me toma a gente, toma a gente, toma a gente, toma a gente, e nada. Por quê? Por quê? Eu não entendo porquê. Não sei se é da publicidade da Unicef. Não sei se é do poder do Sr. Villar em UEFA. Não sei se são muito simpáticos. Não sei. Não entendo. Por quê? Eu não entendo porquê. Por quê? Eu não entendo porquê. 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 Obrigado.